Se você deixar o like em 3 segundos e comentar biju, como tá escrito aqui na frente, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. É verdade, Sr. Cake? Então, vamos lá! Começando com o grande Super Shara! Como é, galera? Em 3! E agora com o pequeno Deck! Em 2! E com a fúria do Wolf! E 1! Conseguiram! Então agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito o que, Sr. Cake? O que, Sr. Cake? Você quer um milhão de likes? O que, Sr. Cake? Você quer um milhão de likes? O que, Sr. Cake? Tá aprendendo, hein? Deixa eu terminar aqui, eu acho que eu não preciso esquentar minhas batatas e fritas, ok? E os pratos aqui? Nossa, finalmente eu vou ter meu dia de paz! O meu aniversário vai ser eu comendo minha comida, finalmente! Agora eu vou sentar na minha cadeirinha, aham, ok! Agora eu vou colocar aqui no meu pratinho o hambúrguer e eu vou comer a minha comida em 3... Dois unhaaaaaaaaaa! Oi, Trevor! Oi, Trevor! Pera! Pera, vocês estão aí embaixo? Atrás de você! Atrás de você! Olha! Gente, eu ia comer agora! Ah, que bom! Tô só um pedaço! É, é um pedaço! É, tá, mas não esquece de sobrar pra mim, hein? Não, não, Chiquinho! Não come tudo, não come tudo, não, não! É gostoso! Comeu tudo, eu chorou! Tchau! Tchau, é gostoso! Mas, Trevor, não se preocupa! A gente tem uma surpresa pra você! Surpresa? Bom, eu e o Xará nos juntamos e compramos o melhor presente de aniversário do mundo! O super hambúrguer quadruplete de cheddar? Melhor que isso! Sério? Claro! O que seria melhor? Bom, olha pela janela! Mas eu achei que ia adivinhar! Ah, é verdade! Eu vou adivinhar! Mas eu já espiei um pouco, hein? Ah, então vai! O que é que... Agora que eu pari! Olha, olha, então! Deixa eu ir lá embaixo, lá no meu primeiro... É que eu penso melhor lá! Oi! Ah, não! Você não pulou a janela! Deixa eu pensar! O que é aquela coisa? O que é essa aqui? Sei lá! Parece... Ó, tem várias coisas ali! É tipo um super colocador de molho 3000? Não! Melhor! O super colocador de refrigerante 3000 pro meio da minha lata gigante ser recolocável! Falar nisso, esse é o aniversário! Podia tomar um golinho, né? Não, não, não! Não, não, não! Você vai dominar o mundo! Não! O Sr. Cake quer tomar o refrigerante! Não, Sr. Cake! Você não pode! Ah, viu! A Jashor Cake concorda! Pô, a Sr. Cake! É isso mesmo! Você fica todo animado quando você toma refrigerante! Mas, 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 mas! Ah, não! O Sr. Cake! Ah, e eu concordo com ele! Vamos abrir! Não, 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 não! Não! Nada é abrir! Ah, treva! Não tem problema tomar o refrigerante! Já teve várias emergências! Já teve o Thor! Já teve o Goku! Já teve várias coisas! Você nunca deixou! E respeito ao super cara desse quadro, que a gente nunca sabe quem que é! Bom dia, a gente saberemos! Bom dia, saberemos! Bom dia, saberemos! Tá, gente! Se não é um colocador de molho! Se não é uma super caneta gigante com várias cores! Se não é um super colocador de refrigerante! O que que é aquela coisa? Ah, é uma super impressora 3D! É a maior impressora 3D do mundo que imprime qualquer coisa! Impressora 3D? Aham! Gigante! Impressora 3D? Impressora 3D! E ela só foi 5 mil dólares! Impressora 3D? O que foi que é isso? Ah, não! Viu? Ele falha! Legal, né? Pera! Vocês gastaram 5 mil dólares na impressora 3D gigantesca! É, mas relaxa! Poxa, não é um cartão do Trevor! Oh, isso não é presente daí! Mas a gente tá te dando, então! É como se a gente tivesse comprado pra você! Vai me devolver em Robux depois! Em Robux, é? Vai! Nossa, você vai comprar Roblox? Vou! Pera, vai! Mas vamos lá ver! Mas parece ser furado isso aí! Você tem certeza que isso funciona? Furado, é! É! Bom, é só você fazer um modelo aqui no seu negócio 3D! A gente podia fazer o Trevor em 3D! Tipo, tem que colocar material aqui, aí... Deixa eu adivinhar! Tem que colocar o material aqui, e aqui a gente digita o Enter e começa! É, isso mesmo! Mas eu não travo as gigantes 3D! Não, 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 não! Tu tem material pra impressora? Bom, sim! Aqui... Calma! Aqui, ó! Trevindo! Deixa eu ver! Só colocar aqui dentro, ó! Não, deixa que eu moto, né? Eu não sou o aniversariante! Ah, então... Pera! Ele troca, né? Nossa! Tudo isso? É, Regional! É! Apeto! Tuc, 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 tuc! Parece até um barulho! Se a gente fizer um refrigerante maior Que o refrigerante gigante E a gente comprar todo o refrigerante do mercado E aí a gente faz o super refrigerante gigante Gente, vamos começar com o mais fácil Vou começar com uma cadeira Vai, cadeira, vai Uma cadeira A gente tem que esperar, calma Imagina É instantâneo Wolf Olha aqui Realmente vem uma cadeira Uma cadeira Ela funciona Ela funciona, Wolf Apenas por 5 mil dólares Fizemos uma cadeira Apenas 5 mil dólares Valeu a pena Olha só, por 5 mil dólares A gente pode fazer todos os móveis da nossa casa Alguém tira essa cadeira daí, por favor Obrigado Nossa, que legal que você quebra Eu peguei pra mim Tá Que tal você, Wolf, dessa vez? Você escolheu o que a gente imprime Deixa eu pensar Eu vou imprimir Deixa eu imprimir um Trevor Não, eu não Deixa eu imprimir uma super... Um piano Um piano? Um piano novo Aquele meu lá tá meio velhinho já Velhinho Pera É um piano Que... 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 Que funciona mesmo? É um piano Ele funciona mesmo? Eu não... Pera Eu tenho que testar Se esse piano não funciona Se esse piano não funciona Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos, ó Com o dedinho pra cá e pra lá Aí, ó Ó Uh Não, é que funciona Você tatuou, Wolf Vai Dedinho pra lá e pra cá Vai Aqui Nossa Esse senhor Então agora temos Que piano Deverenciado Que piano Mais divertido Ó Em combinação Eu vou Vou tocar Sabe o que? O que? Feliz aniversário Quer ver? Ó Quer ver? Ó Não Você vai ver Quer ver? Quer ver? Vou tocar em vez de aniversário Quer ver? Quer ver? Ó Seu trampo Não, não Vou tocar Tá Vamos lá Vamos Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Será que ele tipo Funciona com modos também? Modos Tipo Eu coloco uma imagem E ele meio que tem que imprimir? Eu acho que você entra vindo Tá Pera Eu tenho uma ideia Eu tenho uma figurinha ali Que eu guardei no meu quarto No meu armário Que eu vou tentar Figurinha é Aham Erra Cadê? 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 Cadê aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui Não Isso aqui não é o quarto do Xará Pra ele ficar jogando no papel Por que que você tem duas Por que que eu tenho duas câmeras no meu armário? É o Trevor no meu É o meu quarto Aquele lá era o computador que o Xará usava como cadeira Agora temos uma cadeira nova Tá Ó Olha só isso aqui, Wolf Deixa eu ver aqui Me dá Falta essa figurinha, por favor, Trevor Calma, 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 calma Eu vou colocar aqui na impressora Mas eu acho que não funciona assim, Trevor É, eu acho que Vai, tu que aperta, Wolf Tá 3, 2, 1 Vamos ver se o Xucaco vai aparecer Até parece Acho que já apertei Acho que o Xucaco vai aparecer Ó, meu Xucaco Apertei também Pera Ele fala É o Xucaco mesmo? Uma cauda Amarela Hoje ele tá se movendo Olá, senhor Xucaco Gente, era pra ele se mover O meu toque Ah, o que é isso? Que engraçado Por que que eu tô aqui? Ah Esse aqui é um piano Comparou 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 Você quer um Trevor? Pode levar Ei, eu não Eu não gosto de areia Vai entrar areia na minha calça Não tem areia aqui Não gostei Você é feio de areia, moço De areia gigante Ah, eu sei É, senhor Xucaco Você é realmente o senhor Xucaco? Eu sou o Xucaco Quem é você? E você é um caco Cara Eu sou o Trevor Esse aqui é o meu amigo Wolf Esse aqui é o Xará A gente se imprimiu você em 3D O que? Essa aqui a gente funcionou um pouquinho melhor do que eu esperava Nossa, que impressão 3D Da hora, né? Uma impressão 3D Então Que legal Também é por 5 mil dólares, né? Se eu não fizesse isso Como é que sai daqui, hein? Tô preso Então, você não sai Não sai, é? Não Bom, eu acho que a gente poderia... Vamos pra cá, então Dá pra sair sim É só a gente puxar um pouquinho Quer ver, ó? Ó Bom, a gente pode deletar essa impressão, né? Você acha que a gente poderia deletar? Eu acho que sim Acho que essa daqui falhou, né? É... Eu queria dar uma saídinha aqui rapidamente Sai, hein? Sai, hein? Viu? Não falei que ele ia sair? E ele tá voltando para aí Gente, eu cheguei Vou voltar para aí, vou voltar para aí Oi, Deck! Oi, Deck! Quer batata frita? Pera O quê? Deck, tem um brano pra você Gente, ele tá usando dois braceletes do Ben 10 ainda Deck, resolve aquele negócio do Shukaku Esse é o Vozé do Shukaku Ele já tá indo embora, gente Nem adianta, ó lá Ô, Shukaku Não, eu acho que é um fã Não, Deck! Não mexe com ele, não Mas por quê? Deixa ele que ele... Vai que ele lança uma tacareira na minha casa Não quero tirar a areia da minha casa Vai, 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 vai Deixa eu jogar água, né? Tchau, Shukaku Boa sorte para encontrar a sua casa Tô indo para ele e volta, hein? Poxa, eu era bom Isso é uma emergência Não, não, não Me ajuda, Deck Eles querem pegar o refrigerante gigante, Deck Me ajuda Ah, eu também quero Agora eu também quero Ô, Deck! Mas eu quero Eu também quero Três Dois Senhor Cake Mas o Senhor Cake também não queria Oi, Senhor Cake Ô, Senhor Rick falou É verdade Verdade? É verdade Ele não falou é verdade Ele falou é verdade Não é verdade? Ele falou que... Pera Pera, Senhor Cake Você não está me dando essa ideia, né? Mano, 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 mano Ele quer dominar todos os universos Ele quer que eu coloque Outra mesa de cauda Que ele quer ver Ah, você quer ver, é? Aham Tá, Senhor Cake Kurama 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 A besta de nove Caldas Entendeu? Tá, deixa eu jogar essa figurinha fora Essas figurinhas fora Não Não Eu também quero Daqui Pera Não, eu não quero pegar nenhuma Peguei todas Ó, gente Lembrando Não pode colocar outros materiais dentro da máquina Você não pode pifar, né? Tá, vamos colocar isso aqui, né? Máquina pra imprimir E colocar a Kurama Aqui dentro Pronto Você acha mesmo que vai dar certo a Kurama aqui, Trevor? É sim O chucar que eu tenho que ir É uma calda E se eu passar a mão assim, ó Pegar assim Não, não bota batata frita, não! É... Deque! Deque! Mano, mano! Ah, não! Não, não, não Não bota aí dentro, não Imagina se ele vira a própria Kurama também Ah, não Tá, agora o jeito é apertar Enter, né? Porque daí Agora a gente pode escolher Pera Ah, não, não Não quebraram o notebook Me fala que você não apertou o Enter Quando você quebrou o notebook Apertei Ah, agora ela vai começar a imprimir Ai, que medo Eu vou tomar Então eu soube o que você perde Eu também acho Gente, guarda um pouquinho pra mim, por favor Você vai abrir? Vamos, vai, calma Calma, mas não apareceu nada ali Eu acho que estamos seguros, ó Não, não, aparece, aparece Por favor, aparece Mas vocês querem tomar? Eu tento refugir Aparece, por favor, por favor Vocês estão torcendo? Ih, se essa Kurama chegar e tem formato de batata frita, hein? Ah, culpa minha não Apareceu Apareceu O que eu faço aqui? Eita Oi, senhor Kurama Tudo bom? Oi, senhor Calda Nossa Que calda Vem você por aqui Quer dizer Que Kurama Vem você por aqui Quer dizer Que bom Vem você por aqui, senhor Kurama Quem são vocês? Ah, eu sou o Deck Esse aqui é o Wolf Esse aqui é o Chará Esse aqui é o... O Trevor Olha É tudo culpa do Deck Leva aí Não, é eu não É eu não Não, o Wolf Quem é Deck? Esse aqui, ó Por que que essa Kurama parece tão irritada? Eu não sei Eu acho que eu vou dar mais dentro da Frita Eu também acho Aqui não é a Vila da Folha Não é? Eu tenho certeza que tem culpa da Batata Deck, por que você usou a Batata? Ah, desculpa Pera aí, mãe Pera aí, eu acho que eu tenho uma coisa Ó, em caso de emergência Quebrem a porta O que eu faço aqui? É, eu acho que chegou o tempo Eu acho que chegou o tempo Ele está bravo com a gente, gente Eu vou fazer Pera, deixa eu quebrar Tá É emergência Vamos lá, gente Pera, pera, pera Pera, deixa eu que eu abro Deixa eu que eu abro Alguém bota Mãe, vai, vai Bota Como é que vocês pulam aí em cima? Não, bota o banquinho Que eu faço aqui Bota o banquinho Pera, pera Bota mais um aqui Bota mais um aqui Não dá Não dá Pera, pera Pronto Finalmente Um de cada vez Um de cada vez Pronto Minha porta Minha porta está parecendo o Thundercats agora Tá É, senhora cura Quer dizer, senhora cura Mas você não está tão brabo comigo, né? Chamou de senhora, hein? De senhor curama Agora eu estou brabo Ah, não, não, não Ah, agora eu estou brabo Você vai fazer o que? Cacau da cara aqui, ó Ah, é, cuidado na cauda Gente, gente Eu tenho uma cara Senhor cake, não deixa ele fazer mal comigo Toma, toma, toma Olha, não pode Não deixa ele ser mal comigo Não deixa ele ser mal comigo O que é, senhor cake? Socorro Ah, eu vou mastigar esse bolinho aqui Vou mastigar Eu posso usar uma pedra? Ah, eu vou defender a casa Sabe como? Como? Senhor cake Batata frita Ele falou Ai, se meia a palavra do senhor cake Ele falou Senhor cake Batata frita Pera, deixa eu ver Qual que é a palavra que você falou? Batata frita Batata frita Batata frita Ele só sabe falar batata frita Batata frita Batata frita Lixó né Batata frita Lixó Lembra não bater Batata frita Lembra o poder dele Gente que tal então a gente pedir Todo mundo ruxa o ar Mas só se tu der um dos braços do Ben 10 pra mim Mas foi muito caro Vamos Vou pedir com você o Lark Vou deixar que eu entrar no Icraft